Oh, vamos mostrar para o mundo o que é ser o verdadeiro cristão Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho Boa noite família Rede Vida, tá no ar mais um Fazendo Barulho pra todo o Brasil E que alegria estar junto com você que nos acompanha pela internet, pela rede Xalão de rádio E a gente começa o programa nesse clima de alegria, nesse clima de louvor Como vocês podem perceber, eu tô num cenário bem diferente hoje Eu tô aqui no ginásio Paulo Sarazate Onde está acontecendo o Renascer e Retiro de Carnaval da Comunidade Católica Xalão E como a gente sabe, o Retiro da Comunidade Xalão é realizado em várias cidades de todo o Brasil Ou seja, milhares de pessoas foram alcançadas pela graça de Deus E a gente vai levar até você momentos que marcaram a vida das pessoas que participaram aqui no ginásio Paulo Sarazate O tema desse ano foi Minha Alma Engrandece o Senhor Que é um trecho extraído do Magnífico Tanto de louvor, de exultação, de alegria de Nossa Senhora E junto com ela nós vivemos esses dias de graça E você que tá em casa vai poder viver tudo isso junto com a gente Lembrando que nós vamos ter também nossa adoração ao Santíssimo Sacramento Você que tá em casa vai ser contagiado também por essa grande alegria Que é o próprio Deus nas nossas vidas E pode também interagir conosco nas nossas redes sociais Vai lá, segue a gente, arroba, fazendo barulho Participa também na nossa família do Telegram Enfim, como vocês podem ver, o pessoal tá aqui dançando, tá animado E o Renascer trouxe muito disso Trouxe muito da alegria por meio do louvor, da animação, de pregações Teve também o Seminário de Vida no Espírito Santo Que é esse itinerário pra que as pessoas pudessem crescer na vida de intimidade com Deus E você vai conferir tudo isso no Fazendo Barulho de hoje Mas pra começar bem o nosso programa Começar pra cima nesse clima de alegria A gente vai de música agora Quem confia em ti Renova suas forças Quem confia em ti Está firme para sempre Quero ser Como um monte que não se abala Permanecer Sustentado por tua graça Te louvar Me entregar Em ti vou me lançar Eu vou correr e não vou me cansar Vou voar Vou voar Vou voar Eu vou pra frente sem me fatigar Vou voar Em tuas asas Eu vou correr e não vou me cansar Vou voar Vou voar Eu vou pra frente sem me fatigar Vou voar Em tuas asas Quem confia em ti Quem confia em ti Quem confia em ti Quem confia em ti Em todas as suas forças Permanecer E permanecer Sustentado por tua graça Se te louvar Se te louvar Me entregar Em ti vou me lançar Eu vou voar Eu vou correr e não vou me cansar Vou voar Como um águia Eu vou pra frente sem me fatigar Vou voar Em tuas asas Eu vou correr e não vou me cansar Vou voar Como um águia Eu vou pra frente sem me fatigar Vou voar Vou voar Eu vou em tuas asas Eu vou correr e não vou me cansar Vou voar Vou voar Como um águia Vou voar E eu vou na frente sem me fatigar Vou voar E aí, olha, o nosso fazendo o barulho de hoje É diretamente aqui do Renascer, retiro de carnaval da comunidade católica Xalão, acabaram de dizer ali no palco que o amor de Deus não passará As pessoas estão louvando, estão dançando, cantando isso E a gente do Fazendo Barulho espera que essa alegria, que esse amor de Deus chegue até sua casa no dia de hoje A gente costuma dizer que o Renascer, aqui no Renascer, a gente experimenta de uma alegria Que não acaba na quarta-feira de cinzas Os participantes aqui do Renascer, eles são conduzidos a participarem de um reencontro E logo depois serem inseridos num grupo de oração Ou seja, essa experiência com o amor de Deus vai perdurar Eles vão crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor E trilhar, a partir desse grande encontro, um caminho de santidade E olha que novidade legal O Renascer, ele voltou ao formato presencial neste ano, depois de dois anos Mas mesmo quem não pôde estar aqui presencialmente, pode receber oração online dos missionários da comunidade Através da transmissão que aconteceu pelo Youtube As pessoas puderam receber oração, missionários estiveram atendendo pessoas de todo o Brasil E do exterior também, que participaram do nosso evento Foi uma grande graça E o que nós vivemos também aqui foi o Seminário de Vida no Espírito Santo Que é um itinerário que tem pregações que falam sobre o amor de Deus, Senhor e o de Jesus E que pretendem abrir o nosso coração ao grande clamor ao Espírito E a gente vai conferir agora o trechinho da primeira pregação do Seminário de Vida no Espírito Santo Que fala sobre o amor de Deus Com a cofundadora da comunidade Shalom, Emine Nogueira Em 1976, eu estava aqui, como vocês Sentada Não aqui nesse local, mas no Colégio Santa Cecília Era a segunda vez que Fortaleza clamava pelo batismo no Espírito Santo E sabe quantos nós éramos? Dezenove Dezenove pessoinhas Olha o fruto das dezenove pessoinhas Fora todos os renascer em todos os lugares Deus é bom E aí rezaram por mim Para pedir que o Espírito Santo que estava dentro de mim pelo meu batismo Que ele agisse, explodisse Que eu deixasse ele tomar conta da minha vida E eu confesso Me dá aí uma cadeira para mostrar como é que eu fui Eu fui assim, ó Menino Eu já estudei teologia Já estudei filosofia Vou me sentar aqui para esse povo rezar por mim Para eu ter o Espírito Santo Claro que eu já tinha Mas já estou aqui, né? Rá que eu estou Aí rezaram por mim E pela primeira vez em muitos anos Eu ouvi o meu nome correto Hoje vocês me chamam Em mim para lá, em mim para cá Em 1976 o pessoal me chamava de Orquídea De Hermínia De Hortência De Emídia De Emília Mas aquelas pessoas Eu estava sem crachá Não tinha crachá Aquelas pessoas me chamaram pelo meu nome E eu vi que era o pai Que chamava pelo meu nome Gente, minha vida mudou 76 para cá são quantos anos? Que eu não sei fazer as contas 47, 7, 6, 5, 4 40 e, 40 e, anda física 47, 47 anos Eu nunca mais deixei de pedir o batismo no Espírito toda manhã E eu nunca mais deixei de saber que Deus está comigo E eu nunca mais estive sozinha Nunca mais eu me senti só Nunca mais eu me senti abandonada Nunca mais eu me senti largada Nunca mais eu me senti um lixo Porque eu experimentei a pessoa do amor Eu experimentei o pai e o filho E eu nunca mais fui a mesma Naquele momento eu tive um momento de cura interior Quem acha que precisa de cura interior? Aqui levanta o braço Eu preciso Eu preciso Porque todo dia fazem alguma coisa que machuca a gente mesmo, né? Eu preciso de cura E naquele momento eu fui profundamente curada E eu peço a Deus que cure você agora Depois desse momento de cura interior Eu entendi que o amor de Deus Era por mim Não era pela galera toda E essa é a primeira característica do amor de Deus O amor de Deus é pessoal Diz pra mim Pessoal Batera Pessoal Tum Tic Tum Pessoal 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 O amor de Deus é O amor de Deus é Pessoal 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 Que dos porcos Levaram mesmo melancia tudinho Mas a melancia a gente come O que que a gente faz com o caroço? A gente cospe o caroço Ou a gente rebola Como diz aqui no Ceará, né? Tá sendo transmitido pra fora do Ceará também? Ok, então vou aprender cearês Rebola no mato Quer dizer, joga fora Rebola no terreiro Joga no quintal E aí aquela melancia vai nascendo E a dona da casa nem se lembra que rebolou no quintal Né? Parece que tá rebolando no quintal Mas não Jogou no mato E aí vai nascendo Vai dando uma melancia Duas melancias Se der tudo bem Se não der tudo bem Não, 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 não Quando Deus criou você E quem foi mesmo que criou você Foi teu pai e tua mãe? Deus Quando Deus usou teu pai e tua mãe Pra criar você Atenção Atenção Teu pai deu espermatozoide Tua mãe deu o óvulo E quem te deu a alma E Deus Naquele momento Naquele instante Criou uma alma só Sua Que não é de ninguém Que não foi de ninguém Que é sua Que é você Deus te deu uma alma Você não é fruto De um bocado de semente Rebolada no mato Você tem uma alma Que te foi dada por Deus No momento da sua concepção Não O cachorro O gato A vaca O cavalo A girafa A zebra A cobra Sei lá mais o que Deus Criou todos esses animais Mas na hora Que o espermatozoide Do cavalinho Se une ao óvulo Da éguazinha Naquele momento Deus não dá uma alma Aí o que que nasce? Um animal Aí os filósofos E os teólogos Vão discutir Que tem outro tipo de alma Mas aí depois Vocês discutem, tá? Por enquanto Eu só fico com essa alma Que é a imagem Semelhança de Deus Então você É alguém Que Deus quis Pessoalmente Diga comigo Eu sou uma pessoa Que Deus quis Pessoalmente Deus não disse assim Vou criar aqui uma coisa Você não é uma coisa Você é um filho Que Deus criou Pessoalmente Porque quis Diga eu sou filho Do papai Sou filho da mamãe Sou filho da mamãe Mas Mas Sobretudo Sobretudo E antes de tudo E antes de tudo Eu sou filho De Deus Eu sou filho de Deus Olha o que Deus Deus diz aqui Em Jeremias 1 5 Batera Faz um suspense Próxima vez Vocês um suspense Mais alto Ok Antes mesmo De te modelar No ventre Da tua mãe Ou seja Ou seja Antes mesmo Da tua gravidez Antes mesmo De eu te modelar De eu ir te dando Os bracinhos As perninhas Os pezinhos O rosto O cérebro Etc Antes mesmo De eu te modelar No ventre Da tua mãe Eu te conheci Eu te desejei Antes que saísse Do seio Ou seja Antes que você Nascesse Eu te escolhi Muito boa A pregação Da Emina Ogueira Com a fundadora Da comunidade Shalom No primeiro dia Do renascer Falando sobre O amor De Deus No seminário De vida No Espírito Santo Fora a programação Do palco principal Aqui fora Do ginásio Bomba Sobretudo Na parte Dos estandes Eu vou mostrar Um pouco pra vocês A movimentação Aqui dos estandes Nós temos estandes Do vocacional Shalom Pra galera Conhecer um pouco mais Sobre a comunidade Shalom Temos também O estande Do projeto Juventude pra Jesus Dando informações Da jornada mundial Da juventude A loja dos produtos Oficiais Aqui tem o estande Do colégio Shalom Por exemplo E aqui a galera Conversando Conhecendo um pouco mais Sobre o trabalho De educação Do colégio Shalom Que educa o coração E a inteligência Vem cá Vem cá Aqui comigo Olha ali A loja Dos produtos Oficiais Aqui O pessoal servindo E aí Como é que estão as vendas O pessoal tá comprando bastante? Todo vapor Todo momento Todo momento Chega alguém Aqui pra comprar A cinza Amarela Branca De Nossa Senhora A cada momento As pessoas vêm aqui Comprar a camisa Delas Valeu gente Obrigada Boas vendas pra vocês O pessoal vem de até Outros lugares Pra participar também Do Renascer Não só a galera De Fortaleza Outro lugar aqui Que tá cheio É o estande Do Discipulado Esposa do Espírito A casa de formação Dos discípulos Da comunidade Shalom Mostrando aqui Os ícones Eles vendem ícones Pra favorecer A oração das pessoas As pessoas vêm aqui Pro Renascer E querem alimentar Sua vida de intimidade Com Deus Tem o estande Também aqui Do Discipulado Do Eusébio Oficina de velas Chama Viva Velas artesanais Produzidas manualmente Olha aqui Que vela linda Tudo bem com você? Ah, tudo bom Como é teu nome? Milena Milena, você trabalha Na produção das velas? Isso aí E qual a vela Que tá saindo mais Hoje aqui pra vocês? Toda pequena Toda pequena Nossa Senhora Toda pequena Porque casa com o tema Do Renascer, né? Minha alma engrandece O Senhor Então a vela de Nossa Senhora Tá sendo a mais vendida aqui Vou mostrar pra vocês Rapidinho Que coisa mais linda Nossa Senhora Toda pequena Vocês fazem entrega Pra todo o Brasil? Todo o Brasil Só entrar em contato Olha aí Diz aí qual o contato A gente já faz um Merchanzinho deles aqui Também pra ajudar Procurar no Instagram Velas Chama Viva Galera, já que eu tava mostrando Vários produtos legais pra vocês Aqui no Renascer Chegou a hora da gente conhecer Um pouco mais De um stand Que sempre fica lotado Aqui no evento Que é o stand da Livraria Shalom E o Edson vai falar um pouquinho mais Sobre esse espaço aqui pra gente Sobre os produtos que estão bombando Aqui no Renascer 2023 Né Edson? Oi Délio, tudo bem? E o povo é uma grande alegria Pra nós podermos estar aqui No Renascer 2023 E esses são os produtos Que estão em evidência Durante todo este encontro Durante todo o Renascer São os livros que estão sendo Trabalhados no palco E principalmente nos cursos da tarde Mas o craque de vendas aqui É o nosso Cantar e Adeus com Alegria Que é o livro que tem Todos os cânticos novos Que está sendo cantado Nas celebrações E principalmente nos louvores Na animação da manhã e da tarde E todos os pastores E formadores de células comunitárias Já estão procurando Pra poder animar Os seus grupos de oração Que coisa boa São mais de mil músicas De diversos artistas católicos Músicas de louvor De oração Músicas pra Santa Missa Você que é ministro de música Que coordena o grupo de oração Também na sua paróquia É super motivado A aderir O Cantar e Adeus 2023 Uma versão super atualizada O que mais que a gente pode encontrar aqui Inclusive havia aqui um livro Do deserto A ressurreição Que é o roteiro espiritual Pra quaresma Esse é o roteiro espiritual Pra quaresma Que desembolca na Semana Santa Então ele vai ser usado Durante toda a quaresma A partir da quarta-feira de cinza E principalmente na Semana Santa No retiro de Semana Santa Da comunidade Shalom Nós vamos estar trabalhando Com esse livro Porque ele também tem A via sacra E tem outras orações Que nós vamos estar rezando Durante a Semana Santa Edson, fala pra gente Qual produto Que é campeão de vendas Aqui são os lançamentos Estão sendo super vendidos Mas quais outros produtos Ou qual produto Que é campeão de vendas Aqui na livraria O campeão de vendas Está sendo o Encheivos E a Santa Bíblia A Bíblia Sagrada Ainda é o mais vendido Mas em segundo lugar Vem o Encheivos Pra quem não sabe A Bíblia é o livro Mais vendido do mundo E a gente está comprovando Isso aqui No Renascer Nós temos um estande ali Só com as Bíblias Bíblia Ave Maria Jerusalém Com letra grande Com letra maior De todo tipo De variedade Pra todo mundo Tem a Bíblia aqui Pra favorecer A sua experiência De intimidade com Deus E pra mais produtos Pra mais novidades Você acessa Livraria Shalom .org Confere Muitos outros produtos Que vão alimentar A sua experiência Com Deus A gente segue agora Com mais Fazendo Barulho Especial Renascer 2023 Segue com alegria Segue com música Pelo Espírito Somos livres Vamos invadir O mundo inteiro O Espírito Nos faz livres Para anunciar A paz que só Ele nos dá O Senhor O Senhor Pra Ele O Espírito Nos faz livres Para anunciar A paz que só Ele nos dá O Senhor O Senhor Pra Ele Por Ele Pra sempre E viverei Nossos enviados Para proclamar O poder de Deus Até os confins Da terra Povos e nações Se levantarão E dançarão De alegria Pra sempre E esse tempo Enfim Chegou Deus está vivo Presente aqui Nós não ouvimos Mas o sentimos E o Seu Espírito Está sobre nós Somos livres O mundo inteiro O Espírito Nos faz livres Para anunciar A paz que só Ele nos dá O Senhor O Senhor Pra Ele Por Ele Para sempre Viver E o Seu Espírito Dança, canta, todo mundo dança, canta, dança, todo mundo canta Dança, canta, todo mundo dança, canta, dança, todo mundo canta Pelo Espírito, somos livres Vamos invadir o mundo inteiro O Espírito nos faz livres Para anunciar a paz que só Ele nos dá Somos livres O mundo inteiro Para anunciar a paz que só Ele nos dá O Senhor O Senhor Para Ele, por Ele, para sempre Vim, 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 vim É alegre estar contigo, é festa todo dia Jesus é a festa que nunca acaba E eu estou aqui participando dessa festa junto com você que está em casa Que grande alegria para nós, comunidade Shalom Levar até você os melhores momentos do Renascer, Retiro de Carnaval da comunidade Shalom Que aconteceu no último final de semana Vocês viram aí que eu dei uma passeada ali pelos estandes, mostrei um pouco como é o clima do evento fora daqui do ginásio E vocês vão poder também conhecer ainda no programa de hoje um pouco do pessoal que teve por aqui Teve gente fazendo aniversário, eu troquei a ideia com a galera, teve gente participando pela primeira vez E vou te contar como é que foi um pouco dessa experiência aqui do Renascer Eu posso dizer para vocês que de fato eu testemunhei pessoas mudando de vida Pessoas renascendo Essa é a proposta que o evento quer trazer para todas as pessoas que participam E eu quero dizer uma coisa para você, querido telespectador Você que está me ouvindo aí pela rede Shalom de rádio Ou você que está acompanhando pela internet A misericórdia de Deus é maior que tudo Essa alegria aqui é fruto da misericórdia de Deus Nós vamos ouvir agora sobre isso Ouvir sobre o pecado e sobre a salvação que Deus nos traz Sobre a misericórdia de Deus Através da missionária Shinaide Que esteve aqui ministrando essa pregação no Seminário de Vida no Espírito Santo Meus amados Deus quer ardorosamente abrir uma via Que foi fechada pelo inimigo na vida de vocês Deus quer realizar neste Renascer a partir das famílias Uma obra de redenção E de reparação Em muitos que vão iniciar famílias neste carnaval Sem nem saber Você no seu matrimônio Você pode reparar os pecados que estão sendo feitos hoje Traições que estão acontecendo hoje Podem sentar E eu olhei para aquele casal E disse Meu Deus que massa né Top Gostei ó Eles falam assim com alegria Com amor É um negócio diferente Mas Eu tinha 18 anos Hoje eu tenho 41 Então faz um tempinho aí Eu tinha 18 anos E vindo para o Renascer Tinha feito também os meus esqueminhas Estava com paquera Sabe o que é paquera né Os jovens de hoje não sabem o que é isso não Como é o nome de hoje? Crush né Sei lá esse negócio aí Pronto Eu tinha feito os meus esquemas E saindo do Renascer De noite fui procurar a bendita criatura E não encontrei Eu não encontrei porque como a Emir nos disse hoje pela manhã Eu sou uma pessoa a quem Deus quis Pessoalmente Fecha os teus olhos Só contigo Batera vai Só um pouquinho Só um pouquinho Fecha os teus olhos Reza no Espírito E peça ao Senhor Que venha desarmar os teus planos Especialmente aqueles planos que você Pensou em fazer após o Renascer Peça ao Senhor Senhor Frustra os meus planos Desfaz Senhor Os meus planos Aqueles que tu não querias Desfaz Senhor Os meus planos Especialmente você Jovem Que disse pra Deus Que Viria pra cá Dar uma última chance E até agora E até agora você tinha dito Senhor Sabe de uma Deixa eu tirar minha vida mesmo Você não chegou até aqui Dentro de mim Você vai ser uma surpresa Você Atenção Vocês não serão só surpreendidos Não é só essa promessa de Deus para nós Consagrados Jovens Comidade de vida Vocês não serão só surpreendidos Vocês se tornarão a partir de hoje A surpresa de Deus Vocês vão parar de ser o susto E vocês serão a partir de agora A surpresa de Deus O Papa Bento 16 Ele diz o seguinte O homem foi criado para uma realidade grande Ou seja, para o próprio Deus Para ser preenchido por Ele Mas o seu coração é demasiado estreito Para a grande realidade Que lhe está destinada Ele tem que ser dilatado Você, meu irmão e eu Nós fomos criados Para um Deus grande Para experiências grandes Para um amor que é maior do que a morte Para um amor que é maior do que as frustrações Para um amor que é maior do que as decepções Um amor de Deus Que como a Emir nos falava hoje pela manhã Um amor de Deus que é constante Que é fiel Meus irmãos Essa é a graça que Deus quer nos dar neste dia A graça De reencontrar O olhar de Deus A graça de reencontrar um olhar Um olhar que entra Um olhar que Já que você abriu a porta hoje de manhã Um olhar que entra Senta E diz pronto Eu posso te escutar a partir de agora Não precisa mais falar sozinha Não precisa mais chorar sozinha Você não precisa mais Você tem um Deus que é grande Você foi criado para essa Para essa grandiosidade Mas Precisa ser dilatado Porque o nosso coração se tornou estreito O nosso coração foi apertado O nosso coração Ele Ele foi criado assim Largo Grande Porque cabia em nós Deus Mas nós começamos Por um Por um caso O nosso coração foi se estreitando Se estreitando Se estreitando Se foi ficando apertadinho 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 E agora parece que não cabe mais nada Parece que não entra mais nada Quando Eu comecei a rezar por vocês Deus me deu uma palavra Que Está no Salmo 23 que dizia assim A tua bondade Senhor E a tua lealdade Me escoltam Todos os dias da minha vida E eu habitarei na casa do Senhor Por dias sem fim A tua bondade A tua lealdade O amor de Deus Que é bom Que é leal Que é fiel Que é constante O amor de Deus Me escolta Alguém sabe o que é escolta? O que é escolta? Cadê os meus seguranças? Cadê a staff? Cadê a staff? Cadê o povo da staff? Cadê as minhas seguranças? Cisne e Levi Cadê a staff? Bora, corre, cuida Cadê os meus staffs aqui? Vem, Cisne Vem, staff Corre aqui Cuida Vem, staff Chega, suba O outro ali Vem, vem, vem O amor de Deus A bondade de Deus Ele nos criou Deus nos criou Assim Vem cá E o amor de Deus Ele me escolta Me escolta Estou aqui Estou em perigo Estou aqui O amor de Deus O amor de Deus Ele é tão perfeito Ele é tão bom O Senhor é tão bom Que para onde eu vou Eu não preciso ter medo Eu não preciso Eu não preciso ter medo Do que vai me acontecer Porque o amor de Deus É bom É leal Me levanta Isso O amor de Deus Me escolta O amor de Deus Me protege O amor de Deus Ele não deixa Mesmo que eu queira Desviar o meu coração O amor de Deus É leal Se o seu coração Está transviado Se o seu coração Saiu Desse movimento De amar constante Se o seu coração Saiu desse movimento De bondade constante É porque Você saiu Da escolta De Deus Você saiu Deu um passo Fugiu Da presença De Deus Você tentou Ir por Por lugares Se desviando Tentando dar voltas Fugindo Da presença De Deus Mas o amor de Deus É minha Escolta Atenção Muitos de nós Decidimos Por livres escolhas Não ficar Sobre este amor E vão se sentindo Apertados Apertados Tem gente Que está Se sentindo Sufocado Sufo Obrigada Eu estou me sentindo Sufocada Eu não consigo Mais nem andar Parece que Eu estou sendo Elevada Meu Deus O que está acontecendo Comigo Eu estou Tão apertada O que está acontecendo Comigo Eu não me sinto Mais nessa escolta Eu me sinto Sufocada Eu me sinto Como se tivesse Tirado a minha liberdade Eu não consigo Dar um passo Meus irmãos De uma forma Apaixonante A palavra de Deus Nos ensina O que nos aconteceu Você acabou de conferir A pregação Da Sinai de Vanessa Falando sobre o pecado E a salvação E ainda hoje Aqui no Fazendo Barulho Você vai conferir Mais trechinhos De pregações Que foram ministradas No Seminário de Vida No Espírito Santo Aproveita e coloca aí No chat do Youtube O que é que você está achando Do nosso programa De hoje Olha Trazendo aqui Alguns números Para vocês A cada dia do evento Nós tivemos cerca De 5 mil pessoas Participando O Renascer durou Três dias Dos dias 19 20 e 21 As pessoas puderam Experimentar essa alegria Que vai perdurar Cada vez mais Na vida delas E dentre as pessoas Que estavam aqui Estavam e estão também Os servos Pode vir aqui Como é teu nome? Vitória A Vitória está servindo Aqui no Renascer E está chamando a atenção Vitória Com essa bata vermelha Explica um pouquinho Para quem está em casa O que significa essa bata O que é que você veio fazer Aqui no Renascer? Pronto A bata vermelha Da bata do servo Do seminário Nós estamos aqui Para ajudar Todas as pessoas A ver uma experiência Com Deus E a viver bem Esse momento de seminário Partiu das pregações Momento de adoração A gente também intercede Por cada um daqueles Que estão aqui Vivendo essa experiência Com Deus Agora fala para a gente Vale a pena Passar esses dias De carnaval Servindo aqui Como é que é para vocês? Vale muito a pena Participar dessa alegria Que não vai passar Na quarta-feira de cinzas E com essa Alvifo Testemunhar Deus agindo Na vida de tantas pessoas E também através do serviço Com essa Alvifo Para mim Colaborar com a graça de Deus Na vida de tantas outras pessoas Obrigada Vitória Pelo teu testemunho Fica aqui comigo E a gente quer convidar você A continuar acompanhando Fazendo Barulho Fazendo Barulho Está só começando Ela falou dessa alegria Que cada pessoa experimenta aqui E você que está em casa Vai também ter essa alegria Na nossa adoração Ao Santíssimo Sacramento Ainda hoje Aqui no Fazendo Barulho A gente volta já Recalculating Da água pro vinho Eu mudei No fundo do poço Eu cheguei Achei que não seria Mais ninguém Mas não foi dessa vez Não foi dessa vez Eu escutei vozes Desviei Enxerguei montanhas Eu bulei Doço do coopera Pro meu bem Não foi dessa vez Não foi dessa vez Se a coisa de coradora Se a coisa de viu Se a coisa de olha ela Eu digo foi Deus quem permitiu Se a coisa de coradora Se a coisa de viu Se a coisa de olha ela Eu digo foi Deus quem permitiu Eu não sigo o GPS Sei que não parece Mas eu vou mudar A altura que cê viu Esquece Quem não me matou Já me fortaleceu Aquele que me guia Até a morte Venceu Eu consigo o GPS Eu sei que não parece Mas eu tô mudada Tudo que cê viu Esquece Quem não me matou Já me fortaleceu Aquele que me guia Até a morte A morte venceu A morte venceu A morte venceu A morte ele venceu Que não me matou Me fortaleceu A morte venceu A morte ele venceu Que não me matou Me fortaleceu A morte venceu A morte ele venceu Que não me matou Me fortaleceu Chegou-te de glória, glória, chegou-te de vô Chegou-te de olha, olha lá, eu digo que foi Deus quem permitiu Chegou-te de glória, glória, chegou-te de vô Chegou-te de olha, ela, eu digo que foi Deus quem permitiu Foi Deus quem permitiu Eu que sigo o GPS, eu sei que não parece Mas eu tô multada, tudo que cê viu esquece Que não me matou, que me fortaleceu Aquele que me guia até o mal te venceu Eu que sigo o GPS, eu sei que não parece Mas eu tô multada, tudo que cê viu esquece Que não me matou, que me fortaleceu Aquele que me guia até o mal te venceu A morte venceu, a morte ele venceu Que não me matou, me fortaleceu A morte venceu, a morte ele venceu Que não me matou, me fortaleceu A morte ele venceu, a morte ele venceu Que não me matou, me fortaleceu A morte venceu, a morte se alimentou O que não me matou, me fortaleceu Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho Glória a Deus nas alturas Glória e paz na terra aos homens Por Ele amado Glória a Deus nas alturas Glória e paz na terra aos homens Por Ele amado Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos, nos bendizemos Nos adoramos Nós nos glorificamos, nos damos graças O Vosso imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito Senhor Deus, poder de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplicar Vós que estás à direita do Pai Vem de verdade de nós Só Vós, Jesus Santo, só Vós, o Senhor Só Vós, o Senhor Só Vós, o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Glória Glória A Deus nas alturas Glória Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho A gente está de volta família E a gente continua em clima de renascer O retiro de carnaval da comunidade católica Shalom Estou vendo que muitas pessoas tendo experiência com Deus E como isso é gratificante para todos nós Que alegria para nós Que alegria para nós também que somos missionários Poder testemunhar isso E levar essa alegria, essa experiência Até você que está em casa No renascer muitas pessoas foram alcançadas Além das pessoas que estavam aqui no ginásio Pessoas até de fora do Brasil Experimentaram dessa graça Por meio da transmissão do evento Que aconteceu pelo Youtube Aproveita, você que é de outra cidade Coloca aí, você que não é daqui de Fortaleza Coloca aí no chat do Youtube De onde você acompanha a transmissão de hoje E se é a primeira vez que você está participando Do Fazendo Barulho aqui com a gente Seja muito bem-vindo A essa grande família Já que nós estamos nessa vibe Renascer, digamos assim A gente quer levar até você que está em casa Essa mensagem de vida nova De um novo propósito Que Deus tem a realizar na sua vida hoje Talvez você estivesse apenas mudando de canal Passando de canal Se deparou aqui na rede Vida de televisão Saiba que na noite de hoje Deus deseja te fazer renascer Deus deseja te renovar Deus deseja te fazer sair da vida de pecado E te dar uma vida nova Sim, isso é possível Isso é possível também porque nós temos a intercessão de Maria Que está à frente intercedendo por nós Ao longo desses dias aqui do evento Porque o tema do renascer desse ano foi um tema mariano Minha alma engrandece o Senhor E esse foi o cântico de louvor de Nossa Senhora E com ela nós queremos continuar louvando a Deus Aqui no nosso Fazendo Barulho de hoje E a gente segue com o musical E um momento importantíssimo Aqui no renascer É o seminário de vida no Espírito Santo Eu tinha falado anteriormente Que é esse itinerário Que traz pregações, orações Que motivam os participantes A abrirem o coração Para que aconteça um momento Que culmina todas essas graças Que é o clamor ao Espírito Santo A efusão do Espírito Santo E nesse itinerário, nesse processo Nesse caminho Os participantes vão ouvindo falar Sobre amor de Deus Pecado e salvação E outro tema que embalou O seminário de vida no Espírito Santo Foi o Serasa inteiramente Do Senhor, teu Deus Falando da nossa pertença ao Senhor Para que nós sejamos cada vez mais dEle Para que Cristo reine E quem vai falar sobre isso agora pra nós É o nosso irmão da comunidade Shalom, Carmadélio Souza O tema da nossa pregação é Serás inteiramente do Senhor, teu Deus Vamos ler juntos Serás Novamente Serás Porque é Que Deus nos quer Todo pra Ele Porque veja O tema da pregação é Eu serei totalmente de Deus Mas na realidade A citação dessa pregação É um versículo bíblico Que está no livro de Deuteronômio Capítulo 18 Onde diz que nós devemos Pertencer Inteiramente a Deus E por que que nós Devemos pertencer Inteiramente a Deus E por que que nós Queremos pertencer Diretamente a Deus Inteiramente a Deus Porque uma coisa Atenção É Deus nos querer Para Ele Outra coisa É nós queremos Deus para nós Deus nos quer Para Ele Se ou não Se ou não Agora Quem aqui Deseja ser inteiramente De Deus Levanta a mão Levanta a mão bem alto Inteiramente Significa tudo Ok? Tudo que você é Inteiramente é o Senhor Então nós vamos começar Com a passagem bíblica Com certeza Você está com a Bíblia Aí na sua mão Você vai abrir No Evangelho de São Mateus Capítulo 16 Versículo 13 Mateus 16 Versículo 13 Se você não tem Olha para o vizinho O vizinho deve ter Diz assim Vamos fazer silêncio Para ouvir a palavra de Deus Chegando Jesus Ao território De Cesárea De Felipe Perguntou Os discípulos Quem dizem Os homens Ser o filho do homem Disseram Uns afirmam Que é João Batista Outros Que é Elias Outros ainda Que é Jeremias Ou um dos profetas Então Lhes perguntou E vós Quem Dizeis Que eu sou Simão Pedro Respondendo Disse Tu és o Cristo O filho do Deus Vivo Jesus Jesus respondeu-lhe Bem-aventurado És tu Simão Filho de Jonas Porque não foi a carne Ou o sangue Que te revelaram isso E sim meu Pai Que está Nos céus Também Também Eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei minha igreja E as portas do inferno Nunca prevalecerão contra ela Eu te darei As chaves Dos céus E o que ligares Na terra Será ligado Nos céus E o que desligares Na terra Será desligado Nos céus Em seguida Proibiu severamente Aos discípulos De falarem Alguém Que ele Era o Cristo Palavra da salvação Então nessa Nessa passagem Que nós lemos aqui Primeira coisa Que é que a gente Pode observar Será que Jesus Não sabia O que as pessoas Pensavam dele Olhem pra cá Por favor Será que Jesus Não sabia O que as pessoas Pensavam dele Sim ou não Jesus sabia ou não Sabia ou não Sabia Mas ele queria Ele estava sondando Os apóstolos Então ele perguntou O que é que dizem Por aí O que é que falam De mim por aí E os discípulos Foram dizendo Alguns dizem Que tu é Elias Outro que é Jeremias Cada um foi dizendo Dando a sua opinião Aí Jesus faz Uma segunda pergunta Olha pra cá E vós Quem dizeis Que eu sou Reparem Que agora Jesus Não fez mais a pergunta Perguntando a opinião De todo o povo Jesus agora Perguntava a opinião De cada apóstolo A cada discípulo E vós Para vós Quem dizeis Que eu sou Será que também Jesus já não sabia A resposta Que os discípulos Iriam dar Sabia ou não sabia Sabia Mas por que ele perguntou Jesus perguntou Não por ele Porque ele sabia Jesus perguntou Pelos próprios discípulos Para que eles pensassem Quem de fato Ele era para eles Se Jesus chegasse Para você hoje Atenção E perguntasse a você Para você Quem eu sou Jesus chega Para você Nessa tarde E pergunta Para você Quem eu sou O que você responderia Pense um pouquinho aí No versículo 16 Acompanha aí na tua Bíblia Deixa a Bíblia aberta Deixa a Bíblia aberta No versículo 16 Pedro Responde Porque Jesus perguntou Os discípulos E vós Quem dizes que eu sou Aí Pedro responde Pedro diz Tu és o Cristo O Filho Do Deus Vivo Então Pedro aqui Revelou duas realidades Atenção Importantíssimas Primeiro Atenção Pedro disse Tu és o Cristo Ou seja Tu és o ungido Depois Pedro disse Tu és o Filho De Deus Pedro afirmou A divindade De Cristo Jesus É o Filho De Deus Jesus é Deus Então a resposta De Pedro Pedro afirmou Jesus Ele é ungido Filho De Deus Essa resposta Ela é muito importante Porque é a resposta De um judeu Reconhecendo Que Jesus É Deus Não é uma resposta Simples Ele não disse Tu és o Filho De Maria Ele disse Tu és o ungido Tu és o Filho De Deus Agora repare O que Jesus Diz para Pedro Acompanha comigo Na tua Bíblia Bem-aventurado És tu Simão Filho de Jonas Porque não foi A carne ou o sangue Que te revelaram isso E sim Meu Pai Que está nos céus O que a gente Conclui Atenção A conclusão Que Pedro Chegou De que Jesus Era ungido Do Pai O Filho De Deus Não foi uma conclusão Que ele chegou Apenas pela carne O que significa Pela carne Não foi apenas Uma dedução Lógica Jesus diz assim Tu és feliz Pedro Porque Deus Deus te revelou Quem eu era Atenção Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Por mais que nós Ouçamos falar De Jesus Cristo Aqui no Renascer Por mais que nós Cantemos as músicas Que exaltam o seu nome Por mais pregações Que nós ouçamos De Jesus Na realidade Quem vai nos revelar Quem é Jesus É o Pai É o Pai Que nos revela Quem é Jesus Então a gente vai Confiar em Cristo E acreditar em Jesus Não é apenas Por uma dedução Lógica Mas o Pai do céu Vai nos dar A graça De acreditar Nele Acreditar em Cristo Como filho de Deus Como Deus É uma graça Somente Deus Pode nos dar Esta graça Então não basta Apenas você Querer ser Inteiramente De Deus Para você Ser inteiramente De Deus Você precisa Pedir que Deus Lhe dê a graça De ser inteiramente Dele Porque é Ele Que pode capacita-lo A ser inteiramente Dele Você viu aí O nosso irmão Carmadelli Falando sobre Nós sermos Inteiramente Do Senhor E olha gente O Papa Francisco Diz que a alegria Ela é fruto Da experiência Com o Espírito Santo E na noite de hoje Nós ainda vamos Conferir o trecho Da pregação Da Gabriela Dias Que vai falar Para a gente Sobre A promessa do Pai O Espírito Santo Que Deus deseja Derramar sobre Os nossos corações Mas é uma alegria De verdade É uma alegria Sobrenatural A gente experimenta Tantas coisas Na nossa vida Tantas alegrias Passageiras A alegria Que Deus quer te dar Hoje É a alegria Que não passa A alegria Do Espírito Santo E para ir preparando Nosso coração Para a ação Do Espírito Santo Em nós Na noite de hoje A gente vai Com mais música Aqui no Fazendo Barulho Você que está em casa Vai poder sentir Um pouco o clima Da galera Que está participando Do Renascer Aqui no ginásio Paulo Sarazate Muita gente de Fortaleza Vem participar Pessoas também De outras cidades Vamos conferir aqui O que a galera Está achando do Renascer Aproveitar aqui Já vi vocês dois Trocar aqui uma ideia Com vocês rapidinho E aí, tudo bem? Qual o nome de vocês? Meu nome é Alex Primeira vez aqui no Renascer Está sendo uma experiência Muito legal E eu e a Natália Já é a sexta vez Eu acho Mas toda vez Uma vez nova E eu já estava precisando Mesmo retornar Primeira vez Alex E sexta vez a Natália Olha aí Fala um pouquinho Para a gente Alex O que você está achando Do Renascer O que é que te chamou Mais a atenção No dia de hoje? Cara Para mim é tipo Tudo muito novo Está sendo bem legal A experiência Os relatos Que o pessoal falam Aqui sobre Suas experiências de vidas As suas superações As suas conquistas A sua história No geral Acho bem interessante Esses relatos É inspirador É a primeira vez Então tudo é novo Para o Alex E é a sexta vez Para a Natália Mesmo assim Tudo continua sendo novo? Tudo continua sendo novo Até porque Para mim Eu tive uma experiência Um pouco diferente Porque eu me afastei Um pouco de Deus E hoje Hoje não Nesse mês Eu resolvi retornar Nesse ano de 2023 Eu resolvi retornar Com uma cura espiritual Que eu estou há muito tempo Guardado E tipo Só espero que Com esse seminário de vida Que vai acontecer hoje à tarde Eu estou até ansiosa Já de tanto esperar Consigo ter uma experiência Assim tão forte Que eu estava esperando Há muito tempo E com certeza Vocês vão ter essa experiência Foi muito bom falar com vocês Bom evento para vocês Está só começando E essa alegria Continua aqui No nosso renascer Vamos lá conhecer Um pouco mais da galera Valeu aí Obrigada E aí meu povo Olha aí A galera se junta Aqui na hora do almoço E aí dá para rolar Aquela convivência Aquela partilha Todo mundo traz um pouquinho E dá certo né Olha aí Espera aí Que eu vou conversar aqui Com eles Que eu quero saber Como é que é a organização Pode vir Tem mais A gente vai ficar aqui Viu produção João Casal Demi Gabriel A gente almoça aqui Junto com vocês E meu povo Qual é o cardápio De hoje aqui Foi frango Foi baião Foi custo Foi Já acabou Ainda tem Ainda tem Vamos Vamos almoçar Todo mundo São Geraldo Bolo de chocolate Que o Machado Vai bater os meus parabéns Tem um aniversário hoje Convidei todo mundo Para vir Não acredito não Pois a gente vai cantar Parabéns agora Para você em rede nacional Topa? Topa cantar os parabéns Para ela agora Vamos lá Parabéns para você Nessa Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de... A mãozinha Que Jesus abençoe Essa nossa oração Que Maria te guarde Como é teu nome? Luciana Viva a Luciana Viva o Renascer Foi um prazer conhecer vocês Boa participação Deus abençoe Valeu Que mais? Que mais? É Renascer Meu povo É desse jeito Agrega todo mundo É uma alegria Que com certeza Não acaba Como a gente diz Gosto de dizer Não acaba Na quarta-feira De cinzas E depois de conhecer Um pouquinho mais A galera que está participando Do Renascer Famílias Crianças Jovens A gente vai conferir agora Um trecho da pregação Da nossa irmã Gabriela Dias Falando pra gente Sobre a promessa do pai Que é o Espírito Santo Carnaval é renascer Carnaval é renascer Carnaval é renascer O Espírito Nos reuniu aqui Para cantar E hoje Nós queremos Engrandecer o Senhor Pela graça Pelo dom Do Espírito Santo Vamos dizer juntos O tema dessa pregação Minha alma Agora todos juntos Minha alma Engrandece ao Senhor E de fato Maria que cantou O magnífica Maria que disse Minha alma Engrandece ao Senhor Ela foi a primeira A agradecer Pelo Espírito Santo Porque ela foi Cheia Do Espírito Santo Eu vou dizer Cheia E vocês vão fazer Assim ó Cheia Maria Maria foi Cheia Do Espírito Santo Tem gente que não está conseguindo abrir os braços Porque bate no irmão do lado Você faixa assim um pouquinho para frente Você faixa assim um pouquinho para trás Maria foi Cheia Do Espírito Santo De novo para você pegar lá Nas arquibancadas Maria foi Cheia Do Espírito Santo Cheia Do Espírito Santo E nós vamos ver aqui Um álbum de fotografias De Nossa Senhora Vocês sabem Que quando Maria Foi concebida No ventre de Ana Sua mãe Maria Já foi concebida Sem Pecado Toda Aberta A Deus Toda Disponível Para Deus Teve aquele dia Que Maria Jovem Recebeu a visita Do anjo Gabriel Quando Maria Recebeu a visita Do anjo Gabriel Ela ouviu A voz De Deus E ela era Tão aberta A Deus Tão aberta Ao amor De Deus Tão aberta Aos planos De Deus Que ela Disse Sim Foi a sombra Do Altíssimo Que cobriu A Virgem Maria Foi o Espírito Santo Que agiu nela Quando ela perguntou Assim Como se fará isso O anjo respondeu O Espírito Santo Virá sobre ti O que foi que o anjo Disse a Maria O Espírito Santo Virá sobre ti E Maria ali Foi cheia Do Espírito Santo Maria recebeu A plenitude Do Espírito Santo Que gerou No seu ventre Jesus Olha aqui A imagem Da nossa Mãe do céu Grávida De Jesus Cheia Do Espírito Santo O Espírito Santo Ia trabalhando Na inteligência Dela Na carne Dela No tempo Dela Nos sentimentos Dela Porque o Espírito Santo Não é alguém Bem pequenininho Que fica dentro De nós Escondidinho Apertadinho O Espírito Santo É alguém Que age Que fala Que se move Dentro de nós E o Espírito Santo Foi gerando No ventre de Maria Jesus E aí Vieram Os anúncios Os pastores Que diziam Esse menino É especial Simeão Que dizia Esse aqui É o salvador Meus olhos Viram a salvação E Maria Ia guardando Todas as coisas No seu coração Atenção Maria Guardava A palavra De Deus No seu coração Porque ela É a era Cheia Do Espírito Santo O Espírito Santo Nos recorda A palavra De Deus O Espírito Santo Nos faz Compreender A palavra De Deus Maria Era cheia De fé Não era porque Ela produzia A fé Nela Ela Deixava Que o Espírito Santo Tornasse Viva A sua fé E ela Meditava A palavra De Deus No seu coração Porque o Espírito Santo Agia Nela Muitas Vezes Nós não Compreendemos A palavra De Deus Porque nós Não estamos Cheios Do Espírito Santo Mas Maria Não só Compreendia Como ela Guardava Ela vivia A palavra De Deus No seu dia A dia De mãe No seu dia A dia De mulher Dentro De casa No seu Relacionamento Com José No seu Relacionamento Com os Amigos Maria Vivia A palavra De Deus Depois Vocês Sabem Começaram A vir As provas Na vida De Nossa Senhora Tantas Provas A gente Diria que Desde o início Houve muitas Provas Na vida De Maria Ela teve Que fugir Com José E Jesus 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 Era ameaçado E eles Tinham Que protegê-lo Mas depois Quando começou A vida Pública De Jesus Que Maria Ouvia Que o filho Dela Estava Sendo Ameaçado Como Muitas Mães Aqui Talvez Saibam Que pelas Drogas Os seus Filhos Estão Ameaçados Maria Não Parava Era Mulher Como nós De carne E osso Mas ela Era cheia Do Espírito Santo E porque Ela era Cheia Do Espírito Santo Ela No momento De prova E em todos Os momentos De prova Ela ficava De pé Ela confiava Em Deus Ela não Perdia A esperança Atenção Você Que perdeu A esperança Em você Mesmo Ou na sua Família Você Você Perdeu A esperança Porque Você É Fraco Porque Você Não Tem Jeito Porque Sua Família Não Tem Jeito Sabe Por que Você Perdeu A esperança Porque Você Ainda Não É Cheio Do Espírito Santo Mas Deus Quer Te Encher Como Ele Encheu Maria Maria Ficou De pé Aos Pés Da Cruz De Jesus Que Foi O Momento Mais Injusto Da Humanidade O Momento Mais Cruel Que Ela Jamais Poderia Imaginar Ela Só Conseguiu Ficar De pé Porque Ela Era Cheia Do Espírito Santo E Cheia Do Espírito Santo Ela Tinha Fé Deus Não Vai Me Decepcionar Como Ela Era Cheia Do Espírito Santo Ela Tinha Esperança Ele Vai Ressuscitar Como Ela Cheia Do Espírito Santo Ela Tinha Caridade Ela Não Abandonou Seu Filho Maria Era Cheia Do Espírito Santo Ela Não Tem Mérito Nenhum Por Isso Ela Engrandece O Senhor Porque Ela Diz Não Sou Eu Que Sou Forte E Fico De Pé E Consigo Não É A Graça De Deus Em Mim É O Espírito Santo Em Mim É Deus Que Tudo Faz Em Mim Ele Olhou A Pequenez De Sua Serva Por Isso Você Pode Dizer Também Eu Posso Esperar Bem Forte Eu Posso Esperar Eu Posso Crer Como Maria Eu Posso Passar Pela Prova Como Maria Eu Posso Passar Pela Cruz Com Maria Se Eu For Cheio Do Espírito Santo E Desde Já Erga Assim Sua Mão E Diz Vem Espírito Santo Faz Me Cheio De Ti Eu Quero Ser Cheio Do Espírito Santo Eu Quero Que A Minha Família Seja Cheia Do Espírito Santo Há mais Alegria Em dar Do Que Em Receber Já nos Diz a Palavra De Deus O Renascer É Um Evento De Alegria Mas Essa Alegria Também Nasce Da Solidariedade O Renascer É Um Evento Solidário E Existe Uma Parceria Entre O Renascer E O Hemose Que É O Centro De Hematologia E Hemoterapia Do Ceará Que Dura Neste Ano De 2023 Essa Parceria Que Dura Duas Décadas Leva Solidariedade A Muitas Pessoas Que Necessitam Aqui Na Cidade De Fortaleza E Eu Estou Com a Eliane Lima Que Trabalha No Hemose E Vai Falar Um Pouquinho Para Gente Sobre A Importância Dessa Parceria Justamente Nessa É É Sempre Um Prazer Voltarmos Ao Renascer Para Que Nós Possamos Daqui Da Importância Do Cadastro Para As Pessoas Que Ainda Não Conhecem E Eliane Detalhe Para A Gente Um Pouco Sobre Esse Processo A Pessoa Vem Aqui Que Eu Vi Que Tem Uns Recepcionistas Aqui A Pessoa Assina O Nome E Depois Espera Vocês Entrarem Em Contato É Isso Pronto É Realizado Um Cadastro Com Os Nossos Recepcionistas Após O Cadastro É Nossas Unidades Eliane Muito Obrigada Obrigada Também Por Essa Parceria Junto Com Renascer Galera Ao longo Desses 20 Anos Foram 4.500 Bolsas De Sangue Coletadas E 600 Cadastros De Doação De Medula Ósia Muita Coisa Ao longo Desses Anos Graças A Deus E Eu Queria Que Você Fizesse Um Convite Para Quem Está Em Casa Agora Aquele Convite De Solidariedade Tem Entre 18 E 35 Anos Não Espere Tomar Conhecimento De Que Alguém Estar Precisando Ser Salvo Por Você Compare Em Uma Unidade Do Hemocentro E Realize O Cadastro Para Doador De Medula Óssea Muitas Vidas Espera Por Você Para Serem Salvos A Entrada Aqui No Renascer É Gratuito O Evento É Gratuito Mas As Pessoas Que Vieram Renascer Foram Motivadas A Trazer Um Quilo De Alimento Não Perecível Dessa Forma Muitas Pessoas Puderam Ser Auxiliadas Sobretudo Aqueles Que São Cuidados Pelos Projetos De Promoção Humana Da Comunidade Xalum E Também Pelo Projeto Xalum Amigo Dos Pobres Você Que Está Em Casa Também Pode Ajudar Pode Colaborar Com Os Projetos De Promoção Humana Da Comunidade Católica Xalum Segundo As Informações Que Aparecem Agora Na Sua Tela Beleza E A Gente Agora Vai Para Um Brevíssimo Intervalo Porque Daqui A Pouquinho Nós Vamos Ter A Adoração Ao Santíssimo Sacramento Vamos Rezar Juntos E Permitir Que Essa Alegria Do Senhor Invada Os Nossos Corações As Nossas Vidas E Chegue Até Aqueles Que Nós Amamos Até A Nossa Cantar Cantar Ao Senhor Deus Cantar Sua Glória E Traz Nações E Trai Com Alegria Dons E Oferendas Nos Átrios Do Senhor Louvai Louvai Ao Senhor Deus Louvai Aquele Que Venceu Na Cruz Nos Deu A Vida Curou Nossas Feridas Seu Sangue Nos Lavou Trazei O Mundo Inteiro A Festa Do Cordeiro Vinde Vinde Celebrar Reino Senhor Eterno É O Seu Amor Vestido De glória E Majestade Está Aqui Reina O Senhor Eterno É Seu Amor Sua Beleza Tudo Recria Tudo Refaz No Fazendo o Barulho De hoje Nós Podemos Reviver Juntos Grandes Momentos Do Renascer E O Que Não Poderia Faltar É O Momento Da Adoração Ao Santíssimo Sacramento O Momento Onde O Senhor Toca Os Nossos Corações Momento De Graça De Milagres E Nós Queremos Convidar Você Que Está Nos Acompanhando Agora A Viver Essa Experiência A Abrir Seu Coração A A Graça De Deus Que Quer Mudar Sua Vida Hoje Que Quer Te Fazer Um Homem Novo Uma Mulher Nova Que Quer Alcançar Você Sua Família De Onde Você Está Nos Acompanhando Hoje O Senhor Deseja Manifestar A Glória Dele Por Isso Se Concentre E Investe Momento Com Todo Amor Com Toda Devoção Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém O Perfeito Louvor Dos Pequenos A Minha Alma Quer Cantar Conte A Tua Grandeza Todo O Meu Ser Estremece E Eu Canto Glórias E Louvores Glórias Glórias E Louvores A Ti Te Adoro Te Amo Glórias E Louvores A Ti Te Adoro Te Amo Glórias E Louvores A Ti Glórias E Louvores A Aplausos Jesus Mais Mais Vez Nós Chamamos Te Glorificamos Te Louvamos Senhor Jesus Tu És O Nosso Deus A Ti Te Adoro Te Amo O Perfeito Louvore O Perfeito Louvore Dos Pequenos A Minha Alma Quer Cantar O Perfeito Louvore Dos Pequenos A Minha Alma Que Quero Cantar Ante a Tua Grandeza Todo o Meu ser Espremece E eu Canto Ante a Tua Grandeza Ante a Tua Grandeza Todo o Meu ser Espremece E eu Canto Glórias E Louvores Glórias E Louvores A Ti Te Adoro Te Amo Glórias E Louvores A Ti Te Adoro Te Amo Glórias Glórias E Louvores A Ti Glórias E Com os Nossos Braços Erguidos Na Direção De Jesus De Todo Meu Coração Canta Glórias E Louvores Glórias E Louvores A Ti Te Adoro Te Amo Jesus Jesus Com todo Teu Coração Jesus 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 Te Adoro Te Amo Mais uma vez Jesus 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 Te Adoro Te Amo Canta Abraçando Abraçando a Tua Vida Nova No Espírito O Nome Que Está Acima De Todo O O Nome De Deus Senhor O Nome Do Teu Deus Misericórdioso Jesus Misericórdio 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 Te Amo As Vozes De Você Jesus 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 Pode ser mais forte, renascer Jesus Jesus Mais uma vez O nome que está acima de todo nome Misericórdio 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 Canta para a Tua vida velha A quem Tu pertence Misericórdio Te 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 Veja Jesus, Tu entras em nosso meio, Tu nos olhas Jesus, e Tu estás vivo entre nós. Nós Te louvamos Senhor e Te bendizemos, pela obra de salvação que Tu fazes e que Tu fazes neste momento. Te louvamos Senhor e Te bendizemos, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, e nenhum pecado, nenhum vício, nada Senhor, pode nos separar de Ti. Ergue Teu braço meu irmão, na direção de Jesus, e fala, diz a Jesus, o que é que precisa ser transformado em Ti, neste dia. Dá nome ao Teu homem, a Tua mulher velha, você que está em casa, ergue Tuas mãos, e diz a Jesus, Ele te escuta. Transforma Senhor, minha fé, o Deus do impossível está diante de nós. Transforma Senhor, meu coração, transforma Senhor, minha fé, transforma Senhor, meu futuro, transforma Senhor. Transforma Senhor, minha fé, transforma Senhor, minha fé, transforma Senhor. Jesus, 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 Te adoro, Te amo. Jesus, Jesus, te adoro, te amo Jesus, Jesus, te adoro, te amo Jesus, te adoro, te amo Jesus, te adoro, te amo Jesus, que estás atrasado eu te atraí hoje porque quero te dar o mesmo amor que tenho dado aos primeiros irmãos, vamos nos abrir a este amor de Deus o amor de Deus jorra da Eucaristia o Espírito Santo jorra da Eucaristia e inunda este lugar como uma água viva oremos nos deixando inundar abra os seus braços acolhendo este amor abra o seu coração acolhendo este amor como quem se deixa banhar pela água viva deixe-se banhar pela água viva do Espírito Santo do amor de Deus que jorra da Eucaristia que jorra de Jesus Eucaristico presente no meio de nós refresca Senhor lava os nossos corações com o teu amor quanto mais você quiser receber mais abra os seus braços e diga ama-me Senhor ama-me derrama sobre mim o teu amor Senhor eu quero experimentar o teu amor Senhor ama-me o Senhor mostra várias pessoas entrando aqui puxando um carrinho muito pesado um carrinho cheio de pedras como se fosse um reboque você vai entrando cansado e vai puxando cansado esse peso esse peso que você carrega na vida que parece que vai te parar e Jesus te diz me dá os teus pesos me dá põe aos meus pés os teus pesos tudo que pesa na tua vida me dá o que te pesa me dá o que te paralisa me dá o que te tira a vontade de viver me dá o que te faz triste me dá o que te faz deprimido ponha os meus pés ponha os meus pés os teus pecados ponha os meus pés as tuas tristezas ponha os meus pés as tuas angústias hoje é o dia da tua libertação hoje é o dia que tu sairás daqui leve hoje é o dia que tu sairás cheio de esperança hoje é o dia que tu serás renovado deponha os meus pés os teus pesos e eu te aliviarei e eu te darei alegria e liberdade o Senhor me faz lembrar um texto bíblico que diz há um tempo para nascer e um tempo para morrer eu confirmo essa moção da esperança porque o Senhor me fazia lembrar esse texto bíblico dizendo que hoje morre o pecado hoje morre a dependência e hoje nasce a vida nova em Cristo nos nossos corações esse é o tempo favorável esse é o cairós hoje é dia de nascer hoje é dia de fazer morrer o velho hoje é o dia de nascer em Cristo Jesus renasce eu proclamo essa palavra sobre você renasça renasça no Espírito Santo renasça uma pessoa nova hoje é dia de renascer Senhor nos dá uma palavra que confirma estas moções que diz o Senhor perdoa perdoa inteiramente a nossa culpa e ele diz curarei sua apostasia eu os amarei sem que o mereçam minha cólera já se afastou deles curarei a sua apostasia eu os amarei sem que o mereçam o Senhor coloca no meu coração que nesta adoração ele toca os corações mais feridos os mais machucados os mais pecadores existem entre nós muitos filhos pródigos pessoas que se sentem impossibilitadas do amor de Deus porque se sentem muito pecadores o Senhor ele te diz eu curo a tua apostasia eu curo a tua vida como ela está e mesmo que tu não mereças eu te amo confirmo a palavra de cura através do dom da fé que o Senhor renova em muitos e da súplica incessante como aquele que pede que pede que não para de pedir Jesus está curando a muitos de doenças espirituais libertações e também está curando a muitos de doenças físicas psíquicas emocionais obrigado Jesus cura Jesus continua curando Jesus continua passando Senhor tocando a cada um com a tua graça com a tua misericórdia com teu amor mesmo que não mereçamos cura Jesus cura Senhor Jesus o Senhor o Senhor vai dando uma experiência a muitos de nós a partir desse perdão como se estivesse faltando alguma coisa dentro de nós o vazio fosse ficando e o Senhor e o Senhor e o Senhor nos diz não tenha medo desse espaço que eu estou fazendo no teu coração meus irmãos vamos colocar olhando pra Jesus esse espaço que o perdão de Deus encontrou no nosso coração o Senhor quer entrar aí nesse vazio e muitos com esse vazio estão sentindo como que um desespero e daqui pra frente como vai ser muitos se achando sem forças pra mudar essa vida e realmente é assim que nós somos sem forças sem condições mas o Senhor é a tua força coloque pro Senhor esse espaço deixa ele entrar deixa ele tomar conta do seu ser vá sentindo o Espírito Santo tomando conta de você levante os seus braços olhando pra Jesus vá dizendo Senhor toma toma todos esses espaços toma o vazio da minha vida toma as razões que eu vim aqui hoje porque Senhor no hoje da minha vida você entra obrigada Senhor por esse momento obrigada por renovar a nossa esperança Senhor que todo o vazio da minha vida seja preenchido pela tua misericórdia hoje Senhor o Senhor ele alcança nesse momento uma mulher que está grávida desde o momento das primeiras proclamações você colocava a mão na sua barriga e dizia Senhor este é o meu peso que eu quero que você me alivie e o Senhor ele te reconcilia com essa grande graça que ele te deu esta criança que você carrega não é um peso mas é por ela que você poderá ofertar ao Senhor que você poderá dizer e voltar para o Senhor Senhor eu estou aqui de novo como tua filha você que está em casa e que estava a ponto de fazer um aborto Jesus diz para você renasça eu alivio eu alivio as tuas costas eu alivio os teus pesos que não é esta criança mas o peso da tua angústia o peso da tua solidão o Senhor olha para você e diz minha filha eu te amo e com o meu amor tu amarás esta criança olha para Jesus olha para Jesus ergue tua mão direita em uma postura de súplica a Jesus nós confiamos em ti Jesus queremos renascer em ti Jesus queremos uma vida nova em ti Jesus e por isso te entregamos essas nossas misérias essa nossa pobreza essas nossas feridas tantas coisas Jesus que nos fizeram nos distanciar de ti mas que hoje Jesus nós te apresentamos para que tu as transforme em feridas gloriosas para que na nossa morte tu nos dê a vida você pode inclusive olhando para Jesus de braço assim em uma postura de pedido você pode repetir comigo Senhor Jesus Senhor Jesus faz-me renascer faz-me renascer olha as minhas mortes Jesus olha as minhas feridas Jesus olha as minhas feridas Jesus e dai-me uma vida nova porque eu preciso de ti porque eu preciso de ti tu és o meu Senhor Jesus faz-me renascer faz-me renascer cura as minhas feridas cura as minhas feridas transforma meu pecado em santidade transforma o meu pecado em santidade eu pertenço a ti Jesus eu pertenço a ti Jesus e nós cantaremos este canto esse canto do coração que se sabe pequeno pobre mas que confia em Jesus como a única esperança Jesus nos falou de esperança ele é a nossa esperança cantemos Senhor meu pobre coração não se elevou Senhor meu pobre coração não se elevou senão a ti Senhor nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu por isso na confiança em o amor me dou a ti descansarei em teu coração mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer confiaria em ti confiaria em ti em teus braços eu me lançaria por isso na confiança e no amor me dou a ti por isso na confiança e no amor me dou a ti descansarei em teu coração mesmo que todo o mal do mundo Jesus nós cometêssemos nós confiamos em ti confiaria em ti confiaria em ti confiaria em ti em teus braços eu me lançaria confio em ti confio em ti minha esperança confio sempre em ti confio em ti confio em ti minha esperança confio sempre em ti olhemos pra jesus olhemos pra jesus e cantemos servos participantes confio em ti confio em ti confio em ti confio em ti por isso por isso na confiança por isso na confiança e no amor me dou a ti descansarei em teu coração desculpe todo o mal do mundo eu viesse a cometer confiaria em ti confio em ti e em teus braços eu me lançaria de braços servidos confio em ti confio em ti minha esperança confio sempre em ti confio 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 em ti minha esperança confio sempre em ti Adora o Senhor renascer, canta mais uma vez, confio em Ti Abre bem a Tua boca e eu Te saciarei, abre os Teus lábios com confiança Abre os Teus lábios, abre os Teus olhos, olha para mim e eu Te saciarei Confio em Ti, minhas pernas, confio em Ti Eu também confio em Ti Filho amado, querido, eu também confio em Ti Vai, vai confiando em mim e verás no dia a dia o quanto eu também confio em Ti Eu Te amo Eu Te amo Olha para Jesus Aquele que confia em Ti também Fixa o Teu olhar naquele que só sabe Te olhar Só sabe Te amar Eu te amo Amém. Nós receberemos a bênção do Santíssimo Sacramento, aqueles que puderem se colocar de joelhos, podem se colocar e em silêncio recebamos a bênção do Senhor. Amém. 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 E aplaudamos o Senhor, aplaudamos mais forte, te bendizemos, te louvamos Senhor, confiamos em Ti. Te amamos Jesus, confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Palmas acima das cabeças, confio em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Pegue na mão do irmão do seu lado e cante, confio em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Ergue o braço desse irmão e canta, confio em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, confio em Ti. Confio em Ti, confio em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio em Ti. Segura aí, segura na mão do irmão. Segura aí, segura na mão do irmão. Nesta manhã, no caminho do Seminário de Vida no Espírito Santo, nós estamos reunidos como nesse ícone que está bem aqui. A gente vai só dar um espacinho. Todos estavam reunidos, unidos. E Maria estava ali, no meio deles, esperando a promessa que é o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos assim, unidos, como irmãos, no nome de Jesus e invocamos o Espírito Santo, Ele vem. E por isso, nós queremos, como os discípulos, invocar a presença de Maria no meio de nós. Mãezinha, nós não podemos viver esta manhã sem Ti. Queremos nos consagrar a Ti. Queremos consagrar esta manhã, este seminário, a pregadora, toda a condução. E te pedir, mãe, vem para o meio de nós. Fica conosco, mãezinha. Fica conosco, Maria. Repita isso. Fica comigo, Maria. Fica comigo, Maria. Fica conosco, Maria. Fica conosco, Maria. Cobre-nos com Teu manto. Cobre-nos com Teu manto. Precisamos da Tua intercessão. Precisamos da Tua intercessão. Precisamos da Tua intercessão. Precisamos do Teu amor de mãe. Precisamos do Teu amor de mãe. E cantemos, nos consagrando e consagrando esta manhã nas mãos da Virgem Maria. Isso! Ó minha Senhora, e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a Vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Consabra, pois meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Vim bom para Teu Mãe, guardar e defender-lhe, como coisa e propriedade Vossa, amém. E viva a Virgem Maria, nossa Mãe! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bendito seja Deus, por todas as graças derramadas sobre nós, sobre sua vida. A gente pede que você coloque seu testemunho agora aí no chat do YouTube, o que você achou do programa de hoje, nesse momento de adoração também, aquilo que Deus foi realizando na sua vida. Manda um direct para a gente no arroba fazendo barulho. A gente quer estreitar cada vez mais esse laço com você que está aí em casa. E olha gente, nós estamos vivendo já um tempo muito importante na igreja, que é o tempo quaresmal. É um tempo de conversão, é um tempo propício para viver essa vida nova, para renascer. E com certeza, Deus quer fazer uma obra nova em ti. E foi pensando nisso que o Fazendo Barulho preparou um programa super especial para você, no próximo sábado, falando sobre a quaresma. O tema é do deserto, a ressurreição, e vai nos ajudar a mergulhar ainda mais nesse tempo tão rico e tão belo para todos nós. Quem vai estar com a gente é o padre Franco Galdino, da comunidade Xalom, e a irmã Tafnis, da toca de Assis. Então é isso, foi uma alegria estar junto com vocês no Fazendo Barulho de hoje. E a gente se encontra no próximo sábado, a partir das 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão. Até lá, Xalom! Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho.